Olá, eu sou a Thelma e trabalho no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Observando esse objeto, é possível identificar quais materiais foram utilizados? E por que será que o artista escolheu esses materiais? Essas paisagens lembram algum lugar em que você já esteve? Nessa obra, podemos encontrar algas marinhas, conchas, lente, cordões de nylon e algodão, desenhos feitos em grafite, lápis de cor, pastel e tinta, e tudo isso está dentro de uma caixa de madeira com uma tampa de vidro. O artista fluminense João Modé comentou que gosta de produzir enquanto viaja, que estar longe do seu cotidiano é possível relacionar e perceber as coisas de uma outra forma. Você concorda com ele? Você costuma guardar objetos como memória de uma viagem ou de algum momento muito importante da sua vida? Você já mostrou esses objetos para alguém? E onde você os armazena? Obrigada por acompanhar essa viagem conosco. Até a próxima!